Repetiva a luz de prima, em todo o seu espreito, é o reino de Oxalá, a mão de a paz e amor. O que me perdiu na terra, o que me perdiu no mar, o que me perdiu na terra, o que me perdiu no mar. O que me perdiu na terra, o que me perdiu no mar. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira do Chabá. Levando ao mundo inteiro a bandeira do Chabá.